Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros, hoje eu vou apresentar para vocês um Fox Prime G2 1.6 8 válvulas flex, veículo do ano de 2011, completíssimo, para-choques na cor, faróis de milha, freios ABS, rodas de liga leve Aero 15, perfil do pneu 19555, carro muito bem conservado, possui manual de chave reserva, vou mostrar para vocês a parte interna, retrovisores com seta, possui vidros elétricos, travas elétricas e retrovisores elétricos, volante com regulagem de altura, direção hidráulica, airbags duplos, banco do motorista com ajuste de altura, veículo está muito bem conservado, muito novo mesmo essa versão possui computador de bordo ar quente, ar condicionado câmbio de 5 velocidades veículo muito bonito mesmo os bancos traseiros também possuem vidros elétricos os bancos traseiros possuem encostos de cabeça veículo ideal para quem busca um veículo com bom desempenho econômico para o dia a dia para a família, para o trabalho com certeza o foco de entender muito bem essa versão ainda conta com engate brake light pessoal, lembrando que todos os nossos veículos possuem laudo de vistoria cautelar isso garante que você está comprando um veículo de qualidade isento de qualquer histórico de sinistro, leilão ou até mesmo locação está aí Fox Prime, só aqui na classificarros nosso endereço é Rua Carina Florencia número 410 nossa loja classificarros nosso site é vocedecarro.com e o nosso telefone é 019-3243-6665 quer mais informações sobre esse veículo? preço? outros modelos? acesse nosso site, que lá você encontra tudo isso e faz a simulação de financiamento www.vocedecarro.com é essa classificarros, negociando veículos e fazendo amigos vem pra loja, vem!